Música Que realiza esse dia, a natureza Com certeza de onde vai, de onde vem Que beleza, é, rio da pureza Sombendo de chico e o barrio branco Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Bom dia, boa tarde, boa noite galera Começando mais um Prosa Musical Diretamente aqui de cabeça de boi Esse paraíso aqui em Itambé A cidade colada em Itabira Cheio dos atrativos naturais E hoje aqui no show do Rivotrio No Bar do Vicente Vamos curtir aí, roda aí Valeu aí nossos apoiadores Cervejaria Ares Clínica Horto Lima Cris Guerra Fotografias E Cristian Barbearia Valeu galera, roda aí Aí Rafa, mais uma vez no Prosa Musical Cara, tamo junto E o cabeça de boi, brother Já tinha vindo cabeça de boi já? Não tinha não, cara Prazer, tá aqui muito bom É isso aí, meu irmão Vamos junto Que que é isso aí, Rafa? Fala pra nós, hein Que que é isso aqui? Essa é uma pedaleira de efeitos, cara Então assim, é uma pedaleira que Ela é muito requisitada pra vozes Mas eu adaptei ela pro saxofone Então ela faz outras dobras E N efeitos diferentes Galera, tamo aqui com o Vicente Famoso aqui, cabeça de boi Abrindo as fotos pro Rivotril Hoje aqui, hoje um show O bar tá virando um bar cultural, né Vicente? Além do melhor da comida, da bebida Que tem um almoço ali Feito no fogão a lenha E um show frequentemente tá acontecendo Hoje com o Rivotril, né? Fala pra gente aí Pra hoje o show tá com o Vivotril Aqui Mas qual que é a expectativa? O bar, sempre tá tendo movimento aqui com o show? Como é que é? Fala pra gente Com o show, sempre tá Sempre fez no feriado Vem muita gente mesmo Vem mais de 200 pessoas E o que tem de atrativo aqui em Cabelo de Boi? Pra quem não conhece Fala pra gente Pra quem não conhece As cachoeiras Tem muita cachoeira Agora À noite já tá fazendo um show Nos feriados E tá vindo muita gente À procura, né? Do show Hoje mesmo É um dia normal E vai ter bastante gente No show do Do Manguela É, olha Vem da cabeça de hoje É, né? Tem Deu da primeira guerra Quando minha bisavó Veio da França A fazenda foi dela Você mora aqui tem quantos anos? Fala pra gente Aqui tem 50 anos Mas que eu moro no Cabelo de Boi Tem 62 E como é que é a vida aqui? Fala pra gente A vida é É roça, né? Mas é dura Só trabalhar e mais nada Passear mesmo, nada, né? Não passei, não E juntar dinheiro aqui? Aqui? Juntar dinheiro é a coisa mais difícil É, que as coisas tá difícil, né? Tá difícil pra todo mundo, não tá? Pra todo mundo Nossa senhora Só tem trabalho Tem trabalho Você cria umas galinhas ali Eu tenho um sítio Eu criei lá no sítio Lá tem galinha Boi Cachorro Porco Tem tudo Já mata lá e já faz o almoço aqui? A carne de boi que serve aqui é dos boi que a gente mata E as verduras é... Também ela Aê Esfoliona de boa É, do que eu, inclusive, não lembro até o nome dele Porque hoje ficou impressionante Colhou na horta hoje? Colhou hoje, na horta E assim vai levando a vida, né, Vicente? É, leva a vida tranquila E que que é essa aí? Essa é a Geralda, a esposa Sua esposa? A Geralda Geralda Você que é a esposa do Vicente? Sim Você que comanda o... É, eu que comando essa cozinha aqui O que você mais faz aí pra nós? Fala pra gente A gente faz a comida mineira mesmo, né? É... Com arroz, feijão, carne de panela, frango frito, batata, manjoquinha, tudo do quintal Cabeça de boi É, cabeça de boi Valeu Ai, galera, igual estamos aqui cortados aqui Filho do Vicente Diretamente de cabeça de boi Diretamente de cabeça de boi Estamos aqui no prosa musical Hoje, todo o Rivo Crio aí Você tá tendo movimento aqui? Fala pra gente Tá, graças a Deus que tá tendo movimento bacana aqui Primeira vez da banda aí Primeira vez da banda Aqui que faz o rango Aqui que faz o rango Pronto, você vem O cabelo foi saindo com a gente Imagina, mãe, ó Essa aí Ih, cachaça tem todas já, né? Todas também, né? Todas? Tem essa cachaça Tem a mineriana aqui de Poema também Ah, tá Salinas, o pessoal gosta também Nossa, a cachaça boa, hein? Tem a Vale Verde, o pessoal gosta Isso aí Nossa senhora Aí, galera, Bruno Debel do Ribotrim, e aí? Mais uma vez no prosa musical, né? Aí, ele aí Aí, ele aí Quem diria que ele veio, né? A Júlio Mengues e o prosa A Fendona tá aí, né? Essa aí Essa aí não tem como, né? Essa aqui não tem, não Calma aí, né, Mengues Com que dirigir de sempre, né, Lebral? A malandade é sempre aqui, né? Sempre, cara Isso é uma dica que eu dou Pros principiantes Que isso aqui eu uso desde muito tempo atrás Nunca mudei Isso aqui é a pedaleira aqui Todo mundo torce o bico por causa dela É o O-A-A aquele ali? Aqui, ó Aqui, tem várias funções aqui, ó O O-A-A Mas o O-A-A mesmo eu gosto desse aqui Que é o Fly Baby, né? É o Jimmy Hendrix Ah, tá Mas essa pedaleira é muito versátil Eu não tô recebendo da boa Tô recebendo dinheiro da boss pra fazer divulgação Não, viu, gente? Mas é aqui, é aqui, ah, né? Eu sugiro pra quem não gosta de ficar muito tempo ali Programando de efeito, aquela coisa Você consegue organizar tudo como se fosse pedais independente aqui Então compressor, overdrive, discosta Aqui você regula tudo na mão mesmo Modulação, então delay, flange, poros E aqui os delays, vários tipos de delays Entendeu? Então fica a dica aí Isso aí, galera Bruno de Brau Rei dos timbres, hein? Valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí, velho Grande abraço, Alexandre, pra galera do Prosa Musical Com a banda aqui, Rivotril, sem receita E o Cuca novo lá no Gara Regaçando, treitor É isso aí, meu irmão Mão de lá Você é de onde, cara? BH, tá no Jula Acabei de voar, top demais Você vem direto aqui, cara? Direto, top Muito bom Próximo de mim O que eu posso dizer pro Prosa Musical? Júlio Mengeles, fantástico Foi de última hora, lembrei Com esse bicho Marabello, rock metal Melhor grupo de rock de Tabira Com certeza Raiz vai estar aqui Postou lá, acompanheceu Deixa eu dar um abraço O Júlio gostou, tô vindo Não tem conversa Curtiu só do Rivotril? Rivotril do caralho A banda, assim, fantástico Assim, o melhor baixista de Tabira Os melhores estão lá, né? Você, Kiko Parabéns ao DGVX Obrigado, velho Muito obrigado, velho Elegia surreal Aqui foi fantástico, velho Isso aí Gente surreal Isso aqui é o rei de cabelo de boi Não, eu sou não Inclusive, nós estamos na pousada dele Pousada Tererê Eu sou um felizardo Quem vinha aqui Cabeia de boi Ficou com esse cara, ó Pousada Tererê Filé demais Tá recebendo o Rivotril Hoje E o chão Rivotril Maravilha Além de meus amigos De infância Tive o prazer De curtir o chão Maravilhoso Meu vivo Vivo rock e roll, velho Vivo rock e roll Valeu Eu amei Tudo que você fez E eu não dico, velho Do que você fez Você fez Música 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 Olha a Davi Música Maravilha aí Valeu Música